Muito mais emoção e velocidade. Vem aí, a quarta edição do leilão For Friends. O Aras RH Ranch, Aras Imperial, B2B Ranch e Sky Ranch selecionaram animais com genética VIP para provas de velocidade. São potros, animais em treinamento, matrizes e coberturas de renomados garanhões. Não perca, dia 17 de abril, quarta-feira, às 19h30, durante o Congresso Brasileiro da BQM em Avaré. Transmissão ao vivo pelo Agrocanal.